E agora bora para o arquivo 7, porque ontem Beto, a gente falou dessa tragédia do Rio Grande do Sul e da mobilização que está tendo do corpo de bombeiros que estão indo em direção lá e a nossa PRF também agora está recebendo doações e nós vamos mostrar o vídeo informando para a galera bota aí o arquivo 7, que a PRF também está recebendo doações para a gente ajudar toda essa causa temos que realmente nos mobilizar e ajudar, que é uma tragédia o que está acontecendo A Polícia Rodoviária Federal, como forma de promoção dos direitos humanos, está realizando uma ação de forma a ajudar a população afetada nas cheias no Rio Grande do Sul A PRF no Piauí está arrecadando donativos como roupas, agasalhos, calçados, materiais de higiene e com destaque para água potável Os pontos de coleta da PRF no Piauí são na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Teresina, Piauí, na Avenida João XXIII além dos postos da PRF na saída para Demerval Lobão e para Autos e na PRF de Parnaíba, na sede administrativa e no posto da PRF solicitamos a todos que colaborem com essa importante ação humanitária Bacana, bacana Está aí, campanha nacional de doação para a gente ajudar os nossos irmãos brasileiros lá no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo aí, muita gente desabrigada pessoas que estão aí sem suas casas algumas delas hoje puderam até retornar uma parte para as casas mas a água não baixou ainda o nível suficiente para se ver até mesmo a situação o estrago é grande, viu? o estrago é grande vai demorar muito para poder reconstruir boa parte das coisas